Olá meus alienáticos faz tempo que eu faço vídeo culinária e não apareço para vocês mas hoje é especial hoje eu trago para vocês essa delícia aqui tá olha isso olha esse ensopado de frango pois é meus amores ensopadinho de frango da lili tá eu sempre compro coxa sobre coxa e faço ensopadinho de verdura tá aí com as verduras que eu mais gosto de comer que é batata quiabo cenoura abóbora e banana da terra então fica esse ensopado maravilhoso aí tá pra gente comer com macarrão ou comer com arroz que é uma delícia então se vocês querem aprender a fazer esta maravilha fique aí e assista o vídeo tá bom porque ficou tinha não tá uma delícia tá mas o lili na cozinha aí pra vocês meus amores gente vem aprender a fazer esse frango maravilhoso Olá meus alienáticos vamos agora na panela né colocar aí já coloquei o óleo e agora eu vou colocar os franguinho aí tem coxa sobre coxa tá então a gente vai colocar na panela para poder refogar aí tá o meu frango já está temperado eu tempero ele sempre com alho amassado bem amassadinho porque eu não gosto de alho então eu amasso bem vira uma pasta alho cuminho e sal tá e eu coloco o orégano que dá aquele gostinho maravilhoso no nosso frango e tchau então vamos rechear aí né vida de um lado e do outro eu sou nada desastrada foquem na comida não foquem na unha por favor e vai refogando vamos refogar mexe 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 com as mãos e agora eu coloquei o tempero tá eu vou deixar o link desse tempero que eu faço aqui na descrição do vídeo e para vocês aí tempero é cebola tomate pimentão tudo batido no liquidificador e coentro não pode faltar coentro então eu coloquei aí ainda vou colocar corante tá para daquela coisa e vamos que vamos e eu vou deixar essa mistura refogar vou colocar o meu coentro que já falei coentro não pode faltar se você não gosta de coentro não coloca mas eu adoro o coentro e vamos deixar aí eu gosto de colocar sempre a cenoura para dar começar a cozinhar aí junto com o frango porque sabe né cenoura demora mais para cozinhar então eu faço assim coloco um pouquinho de água mas não muito certo só um pouquinho só não deixar esse frango boiano aí dentro não tá tampa a panela deixa cozinhar um pouquinho e agora tá eu deixei ferver e esperei uns cinco minutinhos abrir a panela porque agora a gente vai aí acrescentar os outros as outras verduras e vou colocar primeiro a batata para dar aquela cozida colocar a batata vou esperar mais cinco minutinhos e venho colocar aí para vocês o quiabo e a banana tá a cada cinco minutos eu venho e coloco as verduras é simples que abinho e a banana tampa a panela e por último eu coloco a abóbora eu sempre esqueço que eu tenho que colocar a banana e o quiabo e a batata junto eu minha batata sempre mais de bagaça é neste nível mas fica uma coisa muito gostosa então eu vou colocar agora aqui abóbora vou tampar a eu não coloquei mais água aí tá essa água aí do próprio frango que soltou e tudo tampo e vou deixar aqui mais cinco minutinhos até cozinhar essa abóbora o padinho prontinho tá e tá quentinho vamos colocar e na nossa travessa se você não gosta de comida com muito caldo deixa secar mais um pouquinho eu gosto de comida com caldo então isso vai da preferência de vocês tá e agora vou pegar uma concha para poder tentar pegar aqui as verduras e eu boto aqui as verduras por cima gente eu gosto de deixar o caldo porque aí a batata tá sempre bagaça é de lei eu vou deixar o caldo porque aí eu faço aquele pirãozinho maravilhoso e gostoso tá aqui o nosso franguinho com verdura bom menino genético almoço pronto tá acharam que eu não ia aparecer hoje em pois é almoço pronto cabelo tá um ó deixa quieto que hoje não é cabelo almoço pronto pra vocês tá bom meu franguinho franguinho ensopado de frango tá com verdura aqui pra vocês tal uma delícia e eu vou aproveitar aquele caldinho que sobrou e vou fazer um pirãozinho que fica maravilhoso tá mais um lili na cozinha pra vocês aí e eu tô muito feliz porque os vídeo culinária tá tendo visualizações vocês estão gostando e eu tô amando responder os comentários de vocês tá bom prometo que eu vou continuar aí os nossos vídeos de culinária tá culinária de hoje ensopadinho de frango aí pra vocês espero que vocês gostem tá e se fizer me conta o que acharam dessa delícia aqui então é isso aí se inscreve no canal dá seu like pra eu saber que você gostou do vídeo tá se inscreve e ativa o sininho pra que o youtube lhe avisa que tem vídeo lhe toda semana e os vídeos são três vezes na semana então é isso aí meus amores um beijo um cheiro fique com deus bye bye que agora eu vou almoçar tchau